Oi, pessoal! Tudo bom? Meu nome é Paulo Rezuti, eu sou pesquisador e escritor brasileiro. Eu tenho seis obras publicadas sobre nossa história e os seus personagens. Meu último livro foi sobre o Dom Pedro II. Eu também tenho um livro sobre as mulheres do Brasil, a história não contada. E a biografia da Dona Leopoldina, do Dom Pedro I, da Marquesa de Santos e as cartas inéditas do Dom Pedro I para a Marquesa de Santos. Eu tenho uma vasta obra e esse daqui é um canal onde eu conto um pouco sobre a nossa história não contada.